Bom dia, bom dia, bom dia. Que bom! Gente, é segunda-feira, a Lili tá aqui na Voito? Não, é Lili dose dupla nesta semana, aqui na Voito. Segunda-feira conversamos sobre um pocketbook e hoje nós vamos falar sobre 11. 11 livros que todo líder precisa ler. Obrigada pela sua companhia, vamos participando, vamos participando. Eu prometo que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um, porque a nossa ideia é estimular você a ter interesse em um ou outro, ou nos 11 livros, né? Lembrando que todos esses livros aqui, que nós vamos mostrar pra vocês, todos esses aqui, olha que coisa boa, só livro bom, tá gente? Todos eles nós temos no nosso pocketbook, tá? Na nossa plataforma, no nosso blog, você encontra o pocketbook. Tem vídeo, tem áudio e tem o texto. Hoje eu vou dar uma passadinha em cada um, anota aí qual é que você se interessa mais, né? E você também pode comprar na nossa plataforma, lá você encontra então o vídeo, o áudio e você encontra o texto e também o link pra que você possa comprar qualquer um desses livros que a gente vai conversar aqui. Fechou? Combinado? Curtiu? Curtiu? Mas não quer ficar, não dá tempo de você ficar comigo? Você não consegue conversar comigo agora? Precisa sair? Não dá pra ficar esses 30 minutos comigo? Não tem problema. Se você já é um aluno premium da Voito, você vai ter todo esse conteúdo aí com você a hora que você quiser. Se você ainda não é, por favor, é só se tornar um aluno premium da Voito, você vai assistir todo esse material a hora que você quiser e ter esse monte de conteúdo aqui pra você poder usufruir aí da nossa plataforma. Fechado? Agora se ficar comigo, faça um favor, nós estamos no Facebook, no Instagram e também na plataforma. Eu quero muito que você participe. Mande sua opinião. Ah, já leu algum desses livros aqui que eu vou falar com você? Se não leu ainda ou se já leu, manda pra cá o que você aprendeu, o que você quer trocar comigo aqui? Lembrando que hoje a ideia é a seguinte, a ideia é eu passar os pontos principais dos livros pra vocês pra que vocês tenham interesse e busquem mais se aprofundar no tema. Líderes ou você que quer ser líder, a primeira coisa que eu digo pra vocês, todos os livros que eu li, todos os resumos que eu li, dizem o seguinte, liderança é uma habilidade, ou seja, ela pode ser trabalhada. Existem líderes natos, pode até ser, com algumas características, mas você pode estudar pra se tornar um líder cada vez melhor. Então, é uma habilidade, assim como a comunicação. A comunicação é uma habilidade que você pode trabalhar pra ficar cada vez melhor. Então, você pode aprender a ser um ótimo líder. Como? Estudando. De que jeito? Com esses livros que eu vou mostrar agora pra você. O nosso primeiro livro de hoje, nossa, esse livro, gente, é muito interessante. Eu fiz o pocketbook dele, tá? Tem um vídeo super legal, eu contando um pouco, dividindo com vocês a nossa experiência. As 21 irrefutáveis leis da liderança. O autor criou, através de experiências dele mesmo, tá, gente? E de outros líderes, 21 leis, tá? 21 leis. E ele diz o seguinte, sigas e as pessoas os seguirão. Olha que bacana. Então, abaixo eu coloquei quatro apenas, tá? Nós colocamos apenas quatro leis, são 21, senão a gente ia ficar aqui até amanhã conversando sobre elas. Mas colocamos as mais importantes pra vocês. Mas foque exatamente nesta parte. Siga essas leis e as pessoas vão seguir você. Lili, eu quero então que as pessoas fiquem me seguindo. Ai, se você é um bom líder, você quer que sua equipe siga com você, né? Primeira lei, a lei do limite. Gente, que lei é essa? Ele fala o seguinte, Sucesso é igual a capacidade de liderar. É isso. Primeiro ponto. Sucesso é igual a capacidade de liderar. Mais nível de liderança, maior o seu potencial. Então, este é o limite. Não tenha. Quanto mais você consegue liderar, mais você vai conseguir influenciar e levar as pessoas. Então, frase pra hoje. Sucesso é igual a sua capacidade de liderança. Segunda. Então, seja o tipo de pessoa que enxerga obstáculos como barreiras a serem vencidas. Tá? É isso que a gente quer. Tem um obstáculo ali? Eu sou um líder? Eu não vou ficar ali sentado, Oh, tô sofrendo, tô morrendo. Não. Vamos pular essa barreira. Vamos crescer. Tá? Segunda lei. Lei da base sólida. Faça com que suas atitudes se alimentem, só alimentem, desculpa, a confiança do outro, das pessoas, tá? Então, as suas atitudes é que devem alimentar, suas atitudes devem alimentar como as pessoas te enxergam, como as pessoas veem você. Eu chamo isso de congruência. Nossa, eu sou um excelente líder quando eu estou reunido com a minha equipe. Mas na minha casa, junto aos meus amigos, junto aos outros pontos da empresa, eu sou uma pessoa que não tem essa congruência. Então, é a base sólida. Qual é a sua base? Ele diz o seguinte, nunca traia a confiança dos seus liderados. Agora, veja, isso é por minha conta e risco. Nunca traia a liderança dos seus liderados, dos seus colaboradores, mas também da sua empresa. Se você é líder só do marketing, seja congruente também com os outros profissionais de outras áreas. Você é líder de uma empresa, não apenas de um setor. Ficou claro? Por que eu estou falando dessa base sólida, das suas atitudes? Às vezes você é um cara super legal com a galera lá do comercial, porque a sua equipe... Pô, mas com a galera do operacional e da finança, você é uma pessoa extremamente arrogante? Então, essa é a lei da base sólida. Lei do fortalecimento. Valorize o trabalho de seus liderados. Ajude-os, gente, a se desenvolver. Crie um caminho de sucesso para eles. Não impeça, sabe? Não dê limites para esses profissionais. Capacite. Mostre o caminho a ser seguido. Esteja do lado. Faça feedback. Deixa que os seus liderados, que os seus colaboradores cresçam dentro da sua empresa. Quando eu estou dando consultoria, eu pergunto muito para alguns líderes. Vocês estão formando líderes? Hoje, se o seu gerente sair, quem é que pode ficar no lugar dele? Você tem? Ai, meu Deus, eu não pensei nisso. Cara, tem profissional que está com você. Como liderança é uma habilidade? Deixa ele crescer. Capacite esses profissionais. Crie o caminho de sucesso para os profissionais que estão ao seu lado. Quarta lei. A lei do sacrifício. É ruim falar lei do sacrifício. Parece que a gente está sofrendo, mas não é isso, gente. Quanto maior o líder, maior o sacrifício. O autor dá exemplo de Martin Luther King. Ele diz o seguinte, ele conquistou muitas coisas relacionadas ao direito civil dos negros nos Estados Unidos, mas também teve que abrir mão de muitas outras coisas. Por isso que é importante você ter essa base sólida para entender quais são os seus porquês, o que você quer e qual é a sua missão. Quanto maior você é líder, maior você vai ter que se sacrificar. Mas não é um sacrifício de dor, né? É um sacrifício de crescimento. Eu sempre digo que não há problemas. A gente não tem problemas. A gente tem situações que a gente pode aprender mais ou menos. Próximo livro. Vamos lá, senão eu fico aqui duas horas com vocês, né? Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele mostra, gente, sete abordagens que as pessoas eficazes utilizam para alcançar a realização e moldar a vida de forma intencional. É isso, é intencional. Siga esses hábitos de forma consciente, coloque na prática e você vai ser altamente eficaz de acordo com o Stephen. Vamos lá? Primeiro hábito, seja proativo. Meu Deus, o que é ser uma pessoa proativa? Não, Lili, eu chego no meu trabalho, eu vejo que falta fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Olha só, ele diz o seguinte, pessoas proativas operam no reino da possibilidade. Ser proativo não é ser o faz-tudo. Se você é o líder e você tem sua equipe, não é você ir lá e pegar o que a sua equipe está fazendo para você fazer. Não, mas ninguém estava fazendo, fui lá e fiz. Ah, passei. Não, não, concentre sua atenção em olhar as possibilidades. Isso é ser proativo. Ele dá algumas dicas no livro de palavras e frases que você deve mudar. Eu gostei muito dessa aqui, até escrevi aqui pra gente, ó. Tire esse, eu sou assim. Um proativo diz, eu posso mudar minhas atitudes perante essa situação. Segundo ponto, tenha objetivo. Qual é a sua missão pessoal? Quais são os seus objetivos dentro da empresa, neste caminho que você está seguindo? Ele pergunta o seguinte, é só dinheiro? É só grana? É só sucesso? É só reconhecimento? Quais são os seus objetivos? Você quer transformar a vida das pessoas? Você quer fazer com que as pessoas cresçam junto com você? Ele pergunta, quais são os seus objetivos? Sem objetivo, você não é eficaz, de acordo com o autor. Quais são as suas prioridades? E aqui eu adorei. Muitas pessoas acham que prioridade é colocar assim, lá no seu, na sua escalinha, do que você vai fazer durante o dia, a primeira coisa que você vai fazer. Ah, a primeira coisa que eu faço é prioridade. E ele dá um exemplo muito legal que ele fala o seguinte, cuidado! O importante é mais difícil de ser percebido do que o urgente. Urgente é fácil de ver. E ele diz, bons líderes, para bons líderes, a prioridade não está no urgente, está no importante. Se você é um bom líder e está acontecendo algo urgente, e se você tem sua equipe ali liderando, você vai olhar o que está por trás, o que é importante. Então, tempo para coisas importantes. Pare de correr atrás do urgente. É isso que ele quer dizer com prioridades. Aham! Vencer quando o outro vence. O que é isso, Lili? É se alegrar, cara. É se alegrar. Ele fala o seguinte, ele dá, a gente sempre fala muito aqui, né, que é a transação win-win. Para mim e para você, para nós dois, juntos, ele fala o seguinte, vitória por vitória, eu venço e você vence. Quando tem vitória e uma pessoa que não vence, um sai vencedor e o outro sai entristecido. Ele fala o seguinte, vitória, vitória, as duas partes saem bem no final. Então, lute para que a sua equipe vença, para que você vença, para que vençamos juntos. Olha que gostoso. não, eu conquistei aqui, fui eu que fiz a melhor venda. Líder que fala isso, para mim, tem que repensar um pouco o que ele está fazendo. Pablo está perguntando aqui, e quando a empresa não consegue deixar claro a sua missão? Ah, Pablo, isso é muito ruim. Tem um livro que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque é o seguinte, todos os grandes autores que eu já li aqui fazendo os pocketbooks para voito, estudando para a gente conversar aqui, todos eles dizem em uma só voz. Hoje, o foco não deve estar mais na grana, só no lucro. Tem que ter uma missão. Quando você tem uma missão, você tem valores e visão e uma equipe congruente com tudo isso, o sucesso profissional pessoal e financeiro da sua empresa, claro, vai ser muito mais fácil e garantido. Se ela não tem uma missão, é importante que ela tenha, Pablo, infelizmente. E se você tiver condições de contribuir para que ela tenha, se você tiver condições de dizer isso para os seus líderes, é muito importante. Porque, por vezes, ele pode estar batendo cabeça, vendo a situação financeira dele cair, vendo brigas dentro da empresa e não está entendendo o que aconteceu. Visão clara, é muito importante para uma liderança hoje. Vou te falar daqui a pouco mais sobre isso, tá, Pablo? Vamos continuar aqui nos sete hábitos. Compreender e ser compreendido. Ele fala o seguinte, meu amigo, para você entender os seus liderados, primeiro, você tem que saber ouvir. ouça, compreenda, entenda, veja o que está por trás, o que o outro precisa e o que é que você pode dar. Compreender o outro não é julgar o outro. Ouça com atenção o que está por trás daquela vontade do seu colaborador, da sua equipe. Todos estão dizendo a mesma coisa e você fecha os seus ouvidos? A primeira coisa que ele diz, ouça, argumente, pense e seja empático. Se coloque no lugar das pessoas que estão ali. Esse é o segredo de um líder eficaz. O sexto, cooperar e trabalhar em equipe. Bom, gente, sinergia. Ele fala que sinergia, e aí eu adoro quando as pessoas falam isso, é igual comunicação. Cooperação e comunicação juntas, ele fala tem uma sinergia. Sinergia é também ouvir, refletir, reparar e cooperar. Tudo isso só é feito com uma comunicação efetiva e eficaz. E o que é uma comunicação efetiva e eficaz? É a comunicação que conseguimos ouvir, falar, entender e ser entendido. Nosso sétimo ponto, renovar os instrumentos. Adoro! Sabe quais são esses instrumentos que ele tá falando aqui? Eu fiquei muito feliz quando eu vi. Ele fala o seguinte, ele dá um exemplo, eu vou dar uma metáfora de um cara que tava cortando um tronco com um... Como que é o nome, gente? Um serrote. Acho que era um serrote. E tava cego. E ele ficava ali cortando e quanto mais cortava, demorava e quanto mais alguém falou assim, pô, seu serrote tá cego, para um pouquinho, amola aí o serrote, amola seu machado. E ele, não vou continuar. E ali perdeu tempo. O que que ele fala? Amole o seu machado. Tem que amolar o machado. Cuide das suas ferramentas. E quais são as suas ferramentas que ele fala aqui? Corpo, mente, alma e coração. Faça exercício físico, se alimente bem, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, das suas emoções. Quais são suas habilidades emocionais? Faça cursos, né? Ele fala da alma também. Busque a espiritualidade que você quiser. Isso é muito importante. E cuide do seu coração. Como é que você anda sentindo as suas emoções e pensando nas suas emoções e sentindo as suas emoções. Bora pro próximo, senão a gente não sai daqui. Opa, tem mais gente. Opa, Bó, essa é pra você. Esse aqui é pra você agora, agora, agora. Chegou? Qual que é? É a pergunta da Ludi. O que que a Ludi faz? A questão é igual ao objetivo? Isso pra mim não é tão claro. Não. Ludi, seguinte, missão. Missão, o que que é missão? A missão da empresa é o que que ela vai fazer pra que de agora até enquanto ela existir ela terá como foco. Isso é visão. Agora, até quando ela existir. Missão da Lili Luxim Comunicação. Contribuir para que as pessoas tenham uma melhor comunicação consigo ir com elas e assim transformar a elas mesmas e o entorno que elas estão em volta. Acabou. Meu foco vai ser nisso. Objetivo. O objetivo pode ser um pouco o que? A visão. Né? A visão que ela pode mudar um pouco. Qual é a visão do seu negócio? Quais são os objetivos? Bom, então eu tenho essa missão. Então o meu objetivo é ter pessoas pra isso. Conquistar melhor espaço pra que as pessoas me vejam. Né? O objetivo são coisas que podem ser mudadas. Né? Então hoje, nesse momento que eu estou eu tô buscando empresas maiores. Falar pra pessoas né? Aqui nas redes sociais. Esse é um objetivo. porque eu quero trazer mais pessoas pra que eu possa consolidar a minha missão. Ficou claro? Gente, por quê? Como motivar pessoas e equipes a agir. Ele fala o seguinte poder da inspiração seja mais difundido, né? Explica práticas para que o poder da inspiração seja difundido permitindo que as pessoas criem negócios de sucesso. E sucessos duradouros, tá? Só que ele fala o seguinte, meu irmão. Pra que você faça isso ele diz o seu porquê é a sua causa o seu propósito a sua missão. Todo líder realmente inspirador começou com o porquê. Conhecer o seu porquê é essencial para construir um sucesso duradouro. Quando você perde a noção do seu porquê fica mais difícil manter o crescimento a lealdade a inspiração que foram fundamentais para o seu sucesso inicial. Seu porquê é a sua missão. Ele diz o seguinte até pus aqui pra vocês no livro ele faz um círculo que é o círculo de ouro o porquê está no centro depois vem como e o que ele diz o que é o que você produz fácil para as empresas saberem eu produzo conhecimento fechou a voito produz conhecimento né? Como? Como que a gente vai fazer a produção desse conhecimento? Tendo vários profissionais aqui tendo profissionais de edição profissionais de marketing profissionais que leem que criam como? Aí ele fala por quê? Que é a missão? Ele diz o seguinte por que é a missão? O motivo dessa empresa existir e o primeiro e mais difícil é a empresa entender o porquê sem porquê ela não consegue seguir diz o autor Simon fala e vou repetir quando você perde a noção do seu porquê fica mais difícil manter o crescimento a lealdade e inspiração que foram fundamentais no seu processo inicial quantas empresas estão aí sofrendo dizendo mas há 30 anos dava certo qual era seu porquê? Ah não me lembro perdi o porquê no meio do caminho reformule seu porquê e ele diz o seguinte quando você tem um porquê você consegue contratar pessoas que se encaixam neste porquê e vão crescer junto com você esse livro é sensacional gente sensacional 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 outro sensacional apaixonante tem gente aqui ô meu povo querido Ludi missão é igual objetivo ok Fernando Lili sabemos que a resiliência é uma das virtudes de um líder mas até que ponto devemos ser resilientes o tempo todo você sabe o que é ser resiliente? ser resiliente Fernando não é ser presta atenção as pessoas acham que resiliência é ser aquela pessoa que engole sapo que entende tudo resiliência é a capacidade que você tem Fernando a capacidade que você tem de receber um feedback negativo de ver uma situação complicada dentro da sua empresa e você transpor isso como é que eu consigo transpor isso Lili? ou dizendo isso aqui não é importante ok deixa isso passar ou buscando formas de melhoria para aquilo não é você aceitar tudo deixar tudo como tem que ser de jeito nenhum resiliência é mais ou menos assim estou andando pela rua tropeço me machuco né tropecei ah tudo bem foi só um tropeço vamos embora vamos seguir adiante ah mas eu machuquei meu dedo ok vamos consertar não é ficar remoendo aquilo isso não é resiliência isso é engolir sapo devemos ser resilientes o tempo inteiro porque a capacidade de cair e se levantar aprendendo com o tombo como é que eu aprendo com o tombo trazendo soluções te ajudei Fernando muito obrigada pela participação gente o monge executivo se livra muito legal e ele fala assim quais são os princípios valores e qualidades fundamentais para melhorar a capacidade de liderar conviver em harmonia e motivar pessoas focado na liderança servidora Fernando talvez te ajude essa liderança servidora liderança servidora não é aquela que serve o tempo inteiro e que faz o trabalho da equipe liderança servidora é liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum isso segundo o autor é ser uma liderança e ele fala liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida e ele fala também poder é diferente de autoridade poder é forçar alguém fazer aquilo que você quer é mandar tá autoridade é a habilidade de conduzir a pessoa para que ela faça aquilo que é bom para ela e para você para o objetivo final da sua equipe é ser resiliente não é ser autoritário é ter autoridade é conquistar quem tem autoridade conquista o outro certo seguindo ai gente pipeline de liderança esse eu tenho eu fiz o pocketbook dele também tá ele ensina seis fases de liderança tá e as cinco transições entre cada uma delas não vai dar para eu falar muito sobre elas mas lá no nosso pocketbook está muito bem explicadinho mas o que eu quero deixar bem claro para você neste momento agora é que comece a perceber aí na sua equipe se você está pegando aquele profissional ah aquele é legal é um bom vendedor e colocando ele para ser gerente para ser líder sem treiná-lo é o que ele fala tem um processo que se deve seguir para que você pegue alguém e leve para aquela liderança porque liderança como eu disse é uma habilidade a primeira ele fala o seguinte gerenciar a si mesmo é o primeiro gerente ele diz o seguinte mudanças de valores eu era vendedor agora eu sou gerente eu não sou maioral o todo poderoso agora eu mando eu faço e aconteço pelo contrário é gerenciar a mim mesmo como é que eu faço para que eu possa me gerenciar como é que eu faço para que eu possa gerenciar também as minhas emoções e a minha equipe gerenciar os outros ele diz o seguinte agora é o segundo passo o que você está fazendo você é gerente e agora está gerenciando os outros para que sejam gestores é a hora de você analisar tirar a mão da massa e começar a ficar aqui na arquibancada observando estimulando potencializando e capacitando os outros para que cheguem também a liderança líder sempre vai formar líder diz o autor gestores gerenciar gestores o que é isso? bom depois então que eu já descobri que eu já gerenciei os outros agora eu já tenho gestores agora é minha hora de observar de dar ferramentas para gerenciar essas pessoas o segundo ponto é o gestor funcional ele para de fazer isso o foco dele agora é o lucro é a visão é a visão a longo prazo ele tem que olhar este cara esse funcional ele ora para o coletivo e mais tem área que ele não é muito afim mas ele tem que aprender porque esse é o objetivo dele e aí tem um outro que é o gestor de negócios esse gestor de negócios é valorizar o sucesso alheio e desenvolver novos líderes ele fala talvez esse e esse último aqui que é o gestor de grupo sejam os mais difíceis de chegar o gestor de negócio ele vê o negócio como um todo ele olha todo mundo que está aqui ele valoriza o trabalho de todos e valoriza o sucesso de todas as pessoas o gestor de grupo esse ele sai ele começa a observar o funcional e mais do que isso ele fala o seguinte tem que confiar esse é o momento mais difícil passo a passo você chega lá tem mais gente participando bora bora o Roger tem muitas pessoas que tem dificuldade em receber comentários críticos acabam achando que é somente algo negativo concordo com você a Ludi fala grande erro já viu melhor vendedor se tornar supervisor no final não deu certo voltou a vender haha é o grande erro o maior erro Ludi é que as pessoas pegam aquele que é muito bom nisso sabe o que acontece muito em comércio eu sou um ótimo vendedor vou abrir minha loja de calçados o cara não se capacitou para se gerenciar ele não se capacitou para ser um empreendedor ele abre e fala não deu certo eu sou péssimo não você não é péssimo velho empreendedor se aprende ser líder se aprende ser você tem que começar a fazer né e aí no pipeline da liderança eu sou apaixonada por esse livro eu falo muito nas minhas consultorias leiam por favor há um caminho a ser seguido não é pegar o fulano que é esse é meu braço direito agora ele vai ser líder pô quais são as habilidades que ele tem de comunicação de gerenciamento de crise de gerenciar suas emoções isso que o gestor de gestores tem que fazer observe aí Roger os comentários críticos as pessoas confundem críticas com coisas negativas mas aí eu também peço muito que a gente analise como a gente fala não é o que é como a gente está falando e aí como a gente conversou no livro anterior ouça entenda compreenda seja empático e na hora de dar o feedback seja ele um pouco mais crítico seja ele positivo cuidado com o que a gente fala tá gente correndo aqui senão não vai dar tempo segredo da alta performance o que acontece reúne renomados escritores e profissionais especializados em coach gestão empresarial pública e eles falam o seguinte valiosos segredos para tornar uma pessoa ter alta performance você quer ter alta performance vamos lá alguns pontos quatro só tá gente coach se desprenda de crenças limitantes o que são crenças limitantes meus amigos eu não dou conta eu não sei fazer ai tem outro que eu não gosto que é o diálogo interno sabe aquele anjinho mal ou bom seja lá o nome que você quiser dar que fica assim antes de conversar com o funcionário ninguém presta a mulher não sabe trabalhar direito a jovem não sabe trabalhar direito a quem tem 30 anos são crenças que te limitam cara as possibilidades estão nas pessoas olhem as pessoas vejam seus pontos fortes ele diz o seguinte liderança saiba o que quer fazer onde quer chegar e o que você está disposto a fazer para ser o melhor e o que você pode fazer hoje agora não vou fazer agora vou ler os 11 livros que a Lili falou e depois eu vou me tornar um bom líder meu amigo é agora é nesse exato momento agora depois da nossa conversa o que você pode fazer para melhorar melhorar a comunicação a sua escuta ativa a sua forma de passar feedback mais um ponto comportamento construa a resiliência perante situações desafiadoras Fernando está aí a resiliência é algo constante que a gente tem que ter em nossas vidas entenda que resiliência entenda o poder da palavra sabe em frente a situações desafiadoras o mais importante é ser resiliente olhar entender compreender e aprender fechou resultado para mudar os nossos resultados devemos mudar o que entra na nossa mente PNL eu penso eu sinto eu ajo eu tenho resultados o que você anda pensando o que você anda sentindo como você anda agindo quais são seus resultados responda essas perguntas e segue banca o livro de ouro da liderança de John Maxwell maravilhoso esse eu também li viu gente ele fala o seguinte ele coloca que com base em algumas tentativas e erros o que significa ser um líder tá então tem alguns princípios que ele coloca pra gente assim ó são só frases que eu vou ler pra você tá bom quem chega ao topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho se você se vangloria e que eu eu consegui construir essa empresa sozinho tenha certeza você está errado você nunca vai sozinho um grande amigo meu acompanhou acompanhou comigo a nossa nosso ao vivo de segunda-feira Fernando Fernando Duque obrigada meu amigo ele disse o seguinte li eu acompanhei gostei muito mas eu queria que você não falasse eu não uso aqui na minha empresa funcionário eu uso colaborador porque há muito tempo eu aprendi que colaborador é aquele que colabora com o processo pro crescimento eu falei cara eu vou falar isso na minha live de sexta que eu vou falar pra líderes é exatamente isso aqui ó você não chega ao topo sozinho existem pessoas que colaboraram pra você chegar lá não foram os funcionários só funcionais que ficam ali funcionando de alguma forma não levaram o melhor levaram o que tem de melhor pra fazer você crescer nunca trabalhe um dia sequer em sua vida faça o que você goste encontre seu porquê qual a missão e você nunca mais vai precisar trabalhar você vai fazer com gosto ai Lili é muito difícil a gente entra nessa conversa numa outra live ok os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir hum adoro já falei pra vocês que eu vou fazer um curso de escutatória já tenho de oratória eu vou fazer escutatória eu preciso aprender muito a ouvir tá gente eu falo demais eu sou auditivo o auditivo fala muito e ouve pouco para avaliar o desempenho de um líder observe seus liderados falo muito nas empresas que eu vou digo quer saber como que é o líder olha a equipe é uma equipe fofoqueira que vive intrigando uma com a outra que não cresce que ninguém olha pra cara do outro que fica um fazendo picuinha com o outro vamos olhar o líder como ele é de repente que que é esse líder o líder ele é o que ele que é o fofoqueiro é ele que estimula tudo isso hum presta atenção bom quem tá dizendo é o jogo tá gente mantém o foco nas prioridades quais são suas prioridades lembre-se o que é importante não o que é urgente o maior erro é não perguntar onde está errando e ficar apontando o danado do dedo apontando pro outro o líder que fala assim tudo por culpa da minha equipe eu já olho pra cara dele assim ó aham meu amigo você é um só sua equipe são doze presta atenção é você que lidera próximo livro paixão por vencer é a bíblia do sucesso tá gente principais regras sobre como liderar de acordo com o autor correndo pra não atrasar demais a vida de vocês mas aqui é muitos livros vamos lá os líderes são incansáveis em melhorar a equipe eu acho engraçado quando o cara fala assim eu não vou falar mais nada com esse povo cansei de falar de ensinar eu não falo mais nada continue não falando a sua equipe não vai melhorar líder é aquele que cobra olha observa analisa cobra de novo observa ajuda analisa cobra analisa é tua função carregar e mudar e alavancar a tua equipe então você sempre vai buscar melhorar a tua equipe melhorar em tudo com conversa na comunicação buscar novos treinamentos levar palestras José Carlos Lili como lidar com o líder autoritário sem provocar conflitos não sendo autoritário sendo extremamente resiliente mudando sua forma de comunicação sendo extremamente empático se colocando no lugar dele entendendo o motivo pelo qual ele se comporta dessa forma e tendo uma energia contrária a isso outra dica que eu te dou José comece a observar ele está sendo autoritário ou é na sua visão no seu diálogo interno que você considera a forma como ele se comunica autoritária às vezes nós colocamos no outro passamos pro outro aquilo que a gente está observando na gente mesmo é só pra te provocar tá bom? Os líderes se põem no lugar de todos transpirando energia positiva meu amigo ai todo dia tem que estar rindo pulando me jogando no chão ó seja positivo ser positivo não significa ser o palhaço da corte nem o bonzinho ser positivo é olhar os problemas e entender que eles já existem o que falta é o que? a solução então bom líder é aquele que foca na solução o problema ele vai entender compreender e vai olhar como importante sim ser positivo é possível os líderes tem coragem para tomar decisões impopulares e agir com base no instinto o que é que você quer melhorar mas todo mundo faz igual eu vou fazer diferente porque eu tenho um objetivo pra chegar o meu instinto diz isso por que que seu instinto diz isso? porque você tem uma habilidade e você está desenvolvendo essa habilidade quinto ponto os líderes inspiram a aceitação de riscos e o aprendizado constante então eu fiz uma decisão a minha decisão é impopular ok errei beleza aprendi e isso você vai conseguir repassar pra sua equipe mais um gente dear to lead olha que coisa legal ele fala o seguinte coragem e vulnerabilidade ah meu pai quando eu li esse resumo eu fiquei muito feliz porque ele traz pra mim uma questão muito bacana que é o que significam as palavras e a vulnerabilidade aqui as pessoas acham nossa estou vulnerável ai eu estou aberto ai eu estou sofrendo ele diz o seguinte meu amigo que bom que você está vulnerável porque só quem é vulnerável consegue agir com coragem olha como é legal a gente entender cara o poder das palavras vulnerabilidade pra ele aqui ó não é fraqueza segundo o autor é muito difícil se deixar vulnerável tá e aqueles que conseguem são com frequência os sonhadores os pensadores e criadores da sociedade porque eles deixam aberto um ponto pras coisas entrarem e mexerem com eles pra que eles falem eu vou fazer eu tenho coragem meu amigo não tenha medo de ser vulnerável seja um sonhador um pensador e um criador e ele traz pra gente também gente o como é que é gente aqui ó é braving não não é assim que fala como é que fala é isso mesmo braving é isso aqui é isso bravura em português tá gente desculpa são sete comportamentos que encorajam a confiança eu vou falar pra vocês rapidamente primeiro comportamento comportamento limites tá esse é o primeiro comportamento que encoraja as pessoas tem quais são os seus limites você tem limites não se limite seja confiável ele diz também responsável tenha responsabilidade com o que você fala com o que você faz com as pessoas que estão ao seu redor ele fala do cofre aí eu fui pesquisar eu falei cara que que é isso cofre de dinheiro ele fala assim ó não seja capaz de guardar pra você as coisas que as pessoas contam e não devem ser contadas pra ninguém ou seja não seja um líder fofoqueiro não seja o líder que vai pra reunião de diretoria e sai de lá com informações confidenciais e começa a ficar fazendo falando ali pra criar rebuliço na equipe esse é o cofre fecha a boca se o seu liderado lhe contou uma coisa há coisas que não precisam ser ditas seja íntegro faça o que você faz ele diz tenha valores isso é muito legal e não julgue né meu amigo você é um líder não um juiz e mesmo que seja um juiz você precisa de um promotor um advogado pra que várias partes digam as coisas então você não tem essa habilidade você não precisa julgar existem fatos e suas opiniões quais são os fatos guarde suas opiniões para a voz um ser como diz o povo tem mais aqui Patrícia por que alguns gestores só procuram culpados e não debatem uma solução se acham líderes oi? então por que eles não estão se preparando eles não tem habilidades Patrícia eles não se observam eles não são autoritários eles são mandões eles são autoritários não tem autoridade eu lembro muito do meu avô falando autoritarismo é diferente de ter autoridade eu falei concordo vou que Deus o tenha é por isso o cara velho ele acha que ele é líder mas é um mandão lembra que liderança é uma habilidade todas essas que eu estou contando pra você aqui nesses 11 livros que a gente está trabalhando são pessoas que estudaram são líderes natos que estão contando pra gente se você não souber ouvir não tiver uma boa comunicação não for empático e não gerar confiança responsabilidade integridade com a sua equipe você não é um líder você é um mandão gente gestor eficaz é do Peter Drucker que é considerado o pai da administração moderna ele diz o seguinte o autor ensina dicas pra você ter uma percepção produtiva sobre o que você faz primeiro primeiro hábito conheça seu tempo qual tempo você tem e ele diz o tempo é o seu maior recurso não desperdi esse tempo segundo como posso contribuir você faz essa pergunta foi a pergunta até pro Pablo ah que a gente não tem missão uai não tem missão como é que eu posso contribuir segundo o hábito do gestor eficaz com a minha equipe como é que eu posso contribuir viu Patrícia é esse cara que a gente quer que senta e pergunta como é que eu posso contribuir pra melhoria da minha equipe terceiro hábito tornando a força produtiva como é que eu faço pra ser mais produtivo como é que eu faço pra fazer minha equipe ser mais produtiva ele se pergunta quarto hábito uma coisa de cada vez ele não faz tudo de cada vez ele vê o que é importante primeiro ele foca no que é importante o quinto hábito ele toma decisões assertivas com base em não julgamentos e sim com base em fatos e análises sejam elas quais forem inclusive com análise de sua equipe as 16 leis do sucesso pra vocês nós vamos tirar algumas pra vocês aqui tá definam um propósito claro e sexy de pessoas com um propósito parecido falamos no porquê lembra propósito porquê missão controle seus pensamentos e emoções já conversamos sobre isso tenha uma personalidade agradável gente ser agradável não é ser o pompomzinho o bonitinho não ser agradável é ser uma pessoa agradável que fala com uma voz agradável que tem uma proximidade do outro que olha nos olhos que tem uma boa linguagem corporal uma boa linguagem não verbal e que pensa e que sente e que age e que busca resultados a partir desta congruência desse ciclo virtuoso acredite em seus sonhos e suas ações e tenha proatividade para liderar seus projetos se você é um líder e não acredita que a tua empresa é boa o suficiente para você chegar onde vocês querem chegar sinto muito você não vai ter sucesso é verdade se eu não acredito naquilo que eu faço como é que eu faço as outras pessoas acreditarem que fazer aquilo que eu quero que elas façam é bom é confuso mas é verdadeiro busque sempre cooperação não faça com os outros o que você não quer que faça com você tá então esse é o segredo do líder Patrícia isso é bom quando reconhece que você e sua equipe crescem juntos é isso aqui ó tá aqui ó Patrícia vou ler pra nós duas ó busque sempre a cooperação não faça com outros o que você não gostaria que fizesse com você o líder é o cara lembra da renúncia lembra que a gente falou no outro livro ali atrás é aquele que vai ter muito sacrifício um dos sacrifícios é se tornar uma pessoa melhor ó que sacrifício né bom gente ufa eu sei que eu demorei um cadinho mas eram 12 livros foi tão gostoso tô tão feliz quero repetir pra vocês 11 livros são todos esses livros aqui eles estão no nosso blog estão na nossa plataforma você pode entrar lá você vai ler o resumo tem eu alguns eu faço o vídeo tem o meu áudio que você pode colocar pra você ouvir e você pode comprar o livro se interessou vai fundo ah presente presente pra quem tá na plataforma é só clicar aí ó um ebook com 5 práticas exemplares de liderança clica Lili como é que eu faço pra ter acesso a isso aqui quando você se inscreve na plataforma você tem acesso a todo esse material que nós conversamos e aí você só você clicar e arrasar gostou da nossa conversa de hoje eu sei tem mais alguma coisa tem mais gente tem mais gente o José Carlos ele falou que ele tem muito medo do novo como que ele faz ô José Carlos que tipo de novo cara vamos lá quando eu tenho medo do novo primeiro eu tenho que entender o seguinte esse novo é algo que eu quero porque cara se é algo que eu quero eu vou destrinchar pra aprender cara eu vou destrinchar pra aprender eu vou me abrir pra aprender agora é o novo que me dá medo ai nós temos que entender José por que que te dá medo o que que nesse nesse novo te dá é insegurança lembre-se se você é um profissional que quer galgar um novo espaço é importante que você olhe onde você está e onde você quer chegar e o que você precisa fazer pra chegar lá talvez você precise melhorar algumas habilidades se você é convidado pra ser líder e tem medo de ser líder uau você pode fazer um curso de liderança você pode estudar mais você pode ler esses livros não tenha medo daquilo que lhe dá prazer e que é o seu porquê que faz parte da sua vida só tenha medo daquilo que não vai te dar nada que não vai te dar prazer nenhum é o novo que vai fazer você sofrer e tirar você dos seus objetivos uma dica não tenha medo de fazer aquilo que você acredita e gosta terminou Eveline? só pra encerrar a última perguntinha do Weber como valorizar os colaboradores não subindo o salário? opa da melhor forma possível lembra que a gente conversou aqui meu amigo meu amigo dinheiro lucro isso não é o seu porquê cara reconheça o trabalho desses caras invista em em palestras em cursos hã? olha esse livro não tava aqui mas eu quero que vocês leiam Felicidade da Lucro nosso pocketbook tá lá livro top top eu sou apaixonada onde eu vou eu falo desse livro porque eu fiquei encantada com o livro você não precisa aumentar salário o líder que trabalha com o salário e com o medo não é líder reconheça o trabalho que a pessoa tá fazendo potencialize né o que é forte os pontos fortes da sua equipe não é dando presente e não é reconhecimento de e aí mano beleza parabéns não eu tô fazendo um trabalho de consultoria numa empresa e o mais legal que eu ouvi em todas as pessoas que eu conversei todos os funcionários eu entrevistei um a um 40 minutos cada um deles e o que eles se sentiam mais felizes mesmo na crise e não batendo meta era porque a empresa colocou uma profissional para ouvi-los e treiná-los capacite o que eles querem qual que é a maior dúvida que eles têm ah tem muita gente legal a Voito tem várias ó a Voito tem várias pessoas vários consultores bacanas que podem dar palestra que tem cursos legais vocês podem nos nossos ao vivos colocar aí na sua sala de reunião e fazer um participar todo mundo com a gente isso é reconhecimento cara nem só de grana nem só de grana vive e se a cultura da tua empresa é só de grana tá na hora de mudar um pouco a sua visão eu sempre fico muito feliz de estar aqui e esse convite de hoje me deixou mais feliz ainda falar sobre líderes falar sobre liderança que é uma coisa que eu adoro o maior desafio da minha vida foi onde eu aprendi a ser gente como diz o outro um beijo pra vocês até segunda obrigada pela companhia aquele final de semana arrasador pra todos vocês tchau tchau